O Inter enfrentou o Atlético-PR em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Com autoridade, os comandados de Mano Menezes derrotaram o Furacão por 2x0 e se consolidaram na vice-liderança do Brasileirão. Para o resultado ocorrer, a equipe vermelha contou com mais uma ótima exibição de Vitão, que conseguiu manter um número impressionante no campeonato. O defensor não cometeu nenhuma falta contra a equipe de Curitiba, mas acima disso, um dado que chama atenção é sua invencibilidade com cartões amarelos no Brasileirão, já que o zagueiro ainda não recebeu nenhuma advertência desde que chegou ao Beira-Rio. Vale lembrar que a boa fase do zagueiro despertou questionamentos de Mano Menezes. Isso porque o atleta está na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo, mas segundo o comandante Colorado, caso o camisa 44 atuasse no centro do país seria cotado com mais veemência para vestir a amarelinha. Se o Vitão jogasse em centros mais observados, já estaria se falando em seleção. Temos uma excelente composição na zaga. Cinco jogadores que podem entrar e dar o que a equipe precisa, afirmou Mano Menezes. Vitão está emprestado ao Inter até meados da próxima temporada e vive um período inicial para definir sua situação no Colorado. Contudo, para carimbar a compra do defensor, o time vermelho terá que desembolsar cerca de 20 milhões de reais. O CIDADE NO BRASIL Obrigado.